Então, Helio, esse final de semana estive participando da abertura do campeonato sumatogressante de Vila Cross e como eu havia dito, eu participei nessa categoria Junior Cadete na 230, é um evento muito grande, no qual teve muitas motos, acho que em torno de 250 motos, os resultados eu acho que foi como o esperado, como o previsto, eu obtive 2º lugar na categoria Junior, no entanto liderando quase a prova inteira, faltando 2 voltas, eu perdi a primeira posição. Na categoria 230 eu não tive uma boa largada, então, com muita moto no gate, acho que 24 motos no gate, gate cheio, eu tive que tentar me manter e ir recuperando posições, terminando assim, acho que em 10º colocado. Na categoria Cadete, larguei bem, piloto de alto nível, acabei fazendo algumas ultrapassagens, deu algumas erradas na pista e fiquei em 5º lugar. Um dia muito quente, devia estar a mais ou menos uns 40 graus, estava muito quente mesmo, o sol estava muito forte, então consistiu na técnica do piloto, no preparo físico e a cabeça, né, porque estava um dia muito quente, muitos pilotos passaram mal, teve bastante incidentes lá, mas só que é isso daí. E agora é só preparar, né, revisar as motocas, não sei se vai dar tempo de treinar, mas só que agora é só se preparar para o dia 25, que vai ter a segunda etapa e vamos com mais cabeça, vamos aí em busca dos títulos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.